Fala galera, beleza? Eu sou o Alex, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E no vídeo de hoje, meus manos, trazer uma caosinha pra vocês bem maneira Pra você não gastar muito recurso durante a semana Pra quem não tá ligado, nossa Dianne, nossa rainha Dianne, na verdade, vai ganhar LR, né? Vocês tão ligado nisso? Então, você vai precisar de muitos potes Mesmo com a melhoria, a quantidade de potes ainda pra fazer um LR é insana Mais de 200 desse aqui E isso se você pegar um super, um super ultra sucesso, tá? Se você pegar só o sucesso normal, você vai utilizar até mais Então, fica ligado o que você vai fazer hoje Hoje é domingão e no domingo a gente tem aquele descontaço aqui nas masmurras Tanto na de evolução quanto na de melhoria Então, o que você vai fazer? Primeiramente, o que a gente precisa mais, Ale? Bom, mais é pote Mas, como ela é uma personagem vermelha, você vai precisar de livros, beleza? O do nível mais alto Então, você vai ter que farmar livro, caso você não tenha livro, ok? A compa que eu sempre aconselho pra você farmar É... qualquer farm rápido, tipo de melhoria Ou então, aqui, os de livro É essa aqui Cadê... cadê a minha... O meu time favorito, safado Esse aqui, tá? É a compa que eu mais gosto de farmar Sempre é em um card só, beleza? Um card, sim, literalmente Um card Então, é a que eu mais aconselho Tanto pra livro Quanto Pra... Pra aqui Pra melhoria, né? Sempre esqueço o nome dessa masmorra Mas, enfim, também se você tiver skip ticket Também é uma boa, ok? Vou dar umas skipadas aqui Deixa eu... pra mim até ver como eu tô de livro Que eu não tenho certeza Deixa eu meter só uns... Sei lá, uns... Uns 20 aqui, só pra gente dar uma olhadinha Lembrando, né, galera Que eu aconselho que vocês joguem mesmo Pelo menos eu Sempre tenho pouco skip ticket Então... Eu normalmente vou ter que fazer Nossa, que azar no drop Mas... faz parte da vida, né? Outra coisa legal É caso você tenha personagem pra upar Tipo personagem level... Sei lá, level 1 É legal que se você colocar aqui no skip Ele vai acabar ganhando um pouquinho de XP, tá? Isso vale até... Pros personagens level 90 Mas, lógico, quanto mais bem upado Mais difícil de você upar Ó, até que eu tô bem de livro, cara Não tá tão ridiculamente ruim, não Deixa eu ver aqui Seis... É, vou ter que farmar um pouquinho Pelo que eu tô vendo Mas, enfim Lembrando, você farmou aqui Você vem aqui na lojinha Aí você pode fazer a troca Isso serve pros livros Quanto pros potes, beleza? A gente sempre quer os melhores, né? Que no caso é os potes UR Aqui, no caso Eu vou precisar desses três livros Esse aqui, se eu não me engano, tá? Tá upadiane São três... Se eu não me engano Eu não lembro exatamente Mas, enfim Farma até um pouco mais Eu nem lembro, cara Faz tempo do meu último LR Acho que é três Eu tenho dois Vai ficar faltando um É, aí eu vou ter que farmar mais um pouquinho Pra poder finalizar Beleza? Dá pra trocar também Do level 3 pro level 4 E assim vai até Até chegar aqui No livro despertado, ok? Bom, pode mesmo a situação Eu sempre gosto de trocar mais pelos UR Principalmente porque Esses outros Ocupam muito espaço No inventário, tá? Trintinha Pronto Vai, ficou 231 Se eu trocar Eu gosto de deixar só a metade Assim E agora eu vou botar pra farmar loucamente Beleza? Ó, vou mostrar como a minha combi funciona Pra farmar É a que eu mais gosto Pro geral Sério mesmo Essa combi aqui é sensacional Ah, lembrando, tá? Se não tiver essa Liz Pode ser a Liz Verde É só por causa da Relíquia Que ela tá aí, tá bom? Lembrando Sempre no ofensivo E pulando todas as animações, tá? Nossa Mano, essa combi aqui é sensacional Não tem nem o que falar, cara Deixa eu ver como é que tá aqui É tudo e ofensivo, tá? Sempre assim A configuração do IA E pronto, galera Sempre vai ser um card Lembrando Coloca nessa ordem também Pra poder o jogo Fazer o trabalho dele direito Beleza? Pra jogar fora os cards ruins Na hora que tem que jogar E tudo mais Muito bom E aí pronto O nosso garoto vai lá E vai descer a porrada Do nosso garoto Drohle E acabou Tranquilo De boa e rápido, tá? Como tem que ser Sempre vai ser assim, tá? Sempre, sempre É a que eu mais gosto de utilizar Tanto nesse farm Quanto no farm de pote Esse aqui é o de pote Ou é o de livro Nem lembro exatamente Funciona pros dois Pra qualquer tipo de livro, tá? Qualquer um Vai farmar tranquilo E bem rápido É livro Beleza Enfim Uma coisa que eu indico também É você Recolher a missão Essa missão do diário aqui Querendo ou não Tô acabo perdendo Um certo tempinho, né? Na hora de Concluir Beleza? Então aqui Vou mostrar uma vez Aqui no pote de melhoria É a mesma coisa, não é? Acho que é a mesma coisa Não mudar nada E pronto, cara Basicamente Esse vídeo É um aviso Beleza? Pra você não perder recursos Durante a semana Lembrando que vai estar chegando Ferti Possivelmente você vai pegar Muitos personagens Que você não tem No banner do festival Então assim Tem que tentar Guardar o máximo de recursos Pra poder meter o up Em geral Nesse fim de ano, né? Lembrando que Além do fértil de novembro Vamos ter o de dezembro também Embolado Então Quanto mais recurso E Quanto mais você Otimizar seus recursos É melhor, tá? Nossa, o RNG Veio bonito ali, cara Vamos utilizar todos os cards Quero ver Filózinha bolada Lembrando, né, mano Se tem a milling também Você pode encaixar a milling Em algum lugar De algum desses três Por causa do tir, por exemplo Ou então da filó Mas eu gosto deles Porque normalmente É uma lapada, senhoras É uma lapada E é isso A Merlin normalmente Fica de enfeite De vez em quando ela joga Mas quando ela joga Ela também mata Numa lapada só, tá? Não tem muita diferença, não Mas logicamente O tir e a filó Tem uma prioridade Como vocês podem ver, né É basicamente isso Outra vez que eu vou dar pra vocês Dá pra o vídeo não ficar Muito rapidão É em relação também aos eventos Os eventos vou estar terminando aí No futuro próximo Beleza? Eu acho que essa semana Vai na próxima Nem tenho certeza Tipo labirinto Vai estar acabando dia 18 18 do 11 Então você tem basicamente Um dia Amanhã basicamente Pra poder farmar Toda lojinha Eu farmei tudo, galera Se eu não me engano Tá faltando alguma coisa Só a carta É, vou ter que fazer mais uma vez Pra finalizar bonito ali A carta E essas paradinhas aqui Que eu vou farmar também Se eu farmo hoje Ou amanhã no máximo Mas o resto Que é o mais importante Na minha opinião Já foi tudo pego Então passa O quanto antes Pra você não perder Mesma coisa Em relação aqui A... Todos os restos dos eventos Que tá faltando Os boys Tudo, mano Passa Beleza? Aqui eu também já finalizei Mas enfim Se você tiver faltando Alguma coisa Meu Deus Eu não fiz as missões, tá? Pois é Eu sou preguiçoso Vou tentar pra fazer também Não fiz nada Nada, literalmente Deixa eu mostrar pra vocês É de boa Que dá pra fazer Tudo numa lapada só, tá? Não tem muito mistério não A maioria dá pra fazer Tranquilo, tranquilo Aí você vai fazendo Vai liberando Enfim O dia que quiser Pra fazer Então tem hoje e amanhã Passa aí Pra você não perder Nenhum recurso, cara Nenhum Nem que seja um recurso Besta Quanto mais recurso Você pegar Melhor ainda, beleza? É basicamente isso Só pra lembrar vocês Em relação a isso Vai tá chegando a Dianne LR Aproveitem Farmem bem Eu também não fiz o Rimuru Não sei se vocês fizeram, tá? Mas eu vou fazer Vou aproveitar pra farmar bastante Eu tenho basicamente Pra upar um LR Vou farmar bastante aí Pra poder farmar O do outro, né? No caso Pra poder upar ele Ah, é Eu acho um desperdíciozinho É três, ó Seis pingente Mas eu vou logo upar Esse safado também Só pela classe de combate mesmo Mas enfim, meus manos É isso Espero que tenha ajudado vocês Muito obrigado pra assistir Se inscreva no canal Deixa aquele like Um abraço E até o próximo vídeo Fui!